Diu! Diu! Oh! Neiza! Diu! 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 Que é esse bebezinho? Hã? Que é esse bebezinho? Hã? Que é? É doce? É doce? É doce? Diu! 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 Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Estou fazendo o que é melhor para mim Eu sei as consequências Se isso se impor Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?